Não, o Chuck and Cheese não tem no Brasil não, velho. Só falei que eu conheço o Chuck and Cheese, velho. Não pode mais conhecer as coisas do lado de fora do Brasil. A CIDADE NO BRASIL Lá vem ele de novo, dessa vez com muito menos matadores, um Grimm. E pra variar, Laurilorne fez o quê? Voltou. Não sei porquê que eu me preocupei tanto com eles no começo da campanha. Enquanto vocês forem jogar, vocês fazem o teste, gente. Ignora Laurilorne, né? Porque se ela ficar nesse índio e em volta aqui... Olha logo, o cara recrutou um... Não sei se é minha, né? Mas recrutou. O que aconteceu? O vale capturado na ordem. Ah, tá. Ahn... Eu vou ocupar. Ou não. Precisa repor. Tem um exército full stack vindo aí, velho. Dá um pilhaço, ó. Aristador. Carisma e Charme são essenciais para colocar pessoas para uma causa. Passar os grupos de recrutamento menos 5%. Ok... De volta, Marquete Sapucaê para recuperar as tropas. O pior é que aqui na campanha ele corre, velho. Mas na hora que ele tá na batalha ele só anda com estilo. Banquete do medo. Cura por segundo. Tem um alcance de 30 metros. A intensidade do efeito aumenta cada unidade de inimiga próximo com moral vacilante ou pior. Olha só! Isso aqui é bacana, hein? Você tá lá numa batalha, pá, pá, pá. Conseguiu quebrar um front dele, mas as unidades se ferrou de vida. Tá com essa cura aqui e abraço mesmo. Interessante isso aqui, hein? Vou pegar. Quero ver como é que é, velho. Melhorar o chicote também. Você. Coloca vida. Veterano calejado. A cicatriz deste guerreiro experiente revela um veterano de muitas guerras. Um guerreiro duro de matar, digno de respeito e temor. Ok, acho que daqui foi só esses. Yuri. Adorarei que desse pra atacar esse cara aqui e eliminar a facção, mas... Com certeza ele vai recuar e vai dar bosta. Demônio de princesa. Demônio de princesa. Demônio de princesa. Temos e temores. O que seusشرidos seligaremIND enta como campeãs. Em mim? Centro de pilhares de martelo, velho? Poderia pegar um altar sangrento de Khorne? Faça e morre de Khorne! Esses horrores eu posso obter pelo canhão, né? Peguei dois já. Vou pegar mais um. E aí a gente vai ter uma boa artilharia na batalha. Esse aqui vai demorar, ainda precisa fazer alguma coisa, então vamos... Sei lá. Melhor essa cidade de Urzim aqui, que o Império tá de urnela o tempo inteiro também. Essas daqui do meio... Fortenhof vão melhorar também. Forte Jakova, até que a guarnição daqui tá de boa nesses lugares, né? Dá pra defender tranquilamente. É muito Guerreiro do Khorne nessas cidades aqui já. Então vou melhorar e aumentar a renda, que eu tô realmente representando muita tropa agora. Na verdade é que a guarnição, né? Posição errada. Satã Paulo, grande Satã Paulo, precisa de renda. Réu de Janeiro. Não dá pra melhorar nada de renda. Aqui dá. Marquei Sapukai. Aqui seria ideal, na verdade, construir aqui a parada dos... Cara, Cavaleiros Infernais de Slanesh? Esses não são os caçadores. Eles montam no que essa porra aí? Cavalo normal? Sei lá. Qual província tá dando mais renda? A do réu de janeiro, minha primeira. 3.190. Gente, fui também emboscada pra pegar esse cara aqui e não fugir. Minha corrupção. Mas tá gente, esse maluco tá completamente perdido, velho. Acho que ele fica atrelado a uma cidade quando ele nasce, aí se ele devassa ele não faz mais nada, porque parou ali. Simplesmente parou. Com 14 unidades dessas aqui glorificadas, eu acho que você consegue pegar um povoado pequeno do Império, velho. Tipo esse daqui. E você tem dois mamutes também, então... Aqui não tem nenhum exército que possa te ameaçar, então vou entrar em marcha e avançar mais ainda. Partiu. Ai meu deus do céu, esqueci de mexer na cara. Eu vou te assinar, o grande exército. Um grande movimento! Eu tenho que tentar emboscar esses ogres aqui, velho. Eu tenho uma chance de jogar em marcha. Mãe! Não, enquanto eu não trocar esses horrores rosas aí por glorificados e... E afins. O que eu acho estranho do Scarbrander é que um olho dele parece que é amarelo e o outro olho dele é azul, não sei se tem algum motivo por isso, mas eu acho muito estranho. Caraca! Aí foi longe, hein. Acho que ele ia atacar a cidade ali. Dâng-se-spúria! O Império voltando para lamber as feridas né, depois da derrota que eles sofreram aí. Aparentemente, apareceu também nos meus recomendados do YouTube essa semana, tem um cara que descobriu que você pode fechar as fendas do caos com heróis. Você não precisa mandar um exército, tô até falando isso aqui porque é bem útil essa dica. Você não precisa mandar um exército lá para fechar a fenda. Você pode ir lá, mandar um herói, aí por algum motivo você oferece dinheiro e a fenda fecha. Eu não sei porquê, mas enfim, faz mais sentido pra mim você ter que bater num exército mesmo para fechar. Mas um herói faz o trabalho. Quantos exércitos compõem? Incrível exército As frentes abrirem É sempre o mesmo texto que ele fala Ou seja, ser transportado para áreas do mundo Nós devemos fechar as portas não necessárias Ou o demônio que flui em frente Vai colocar suas terras em ruínas É exatamente por isso que ele se moveu Já que eu estou com uma unidade a menos aqui Onde tem fenda aqui perto? Eu queria muito bater nesse cara aqui antes de eu ir pegar na fenda Porque... Ele vai ficar enchendo meu saco se ele montar um full stack aqui Então com certeza eu vou matar ele antes Conquista Essas facas são de horda que não dá para ignorar Vou tentar fazer duas Já que abriu agora Eu vou tentar fazer duas fendas Só a primeira aqui tentar... Pegar alguma coisa para tapar aqui o pedaço que falta do exército Reino de Slaanesh, muita tropa rápida As de Forney vão fazer um bom trabalho para lidar com elas Enquanto a isso De um turno que eu posso pegar de unidade boa Poderia arrebentar eles provavelmente mais um incinerador E faria um bom estrago neles Adoraria pegar um canhão do caos ali de corno Mas três turnos vai fazer eu perder muito tempo Dá para pegar um cavalo do infernal de Slaanesh por outro turno Qual que é a diferença de status de vocês? Ele é bem pior, velho Nossa, ele é muito pior que o outro E se comparar com a carruagem A carruagem é melhor Vamos levar a carruagem então Tá de boa Eu ia dormir agora, mas abriu a fenda então Vamos lá né Ok Nossa, eu tenho 20 negócios Não dá nem para tentar brigar aqui Continua com seus recrutamentos aí, Crore Talvez você até seja útil A escolha tinta Você consegue atacar o Scragma pra mim né, velho Continua com seus recrutamentos aí, Crore Talvez você até seja útil A mudança está chegando, empolga as magias! Tô tentando contestar, poucas baixas. Tô de bola. A galera se machucou bastante. Agora me dá os cavaleiros. Deutou o escregue e o carneceiro. No fim das contas, o bocarro ambulante foi lento demais para a indivídua adversária, que acabou ocorrendo em círculos ao redor do grande pedaço de panha de ogro. Caraca, mancada. Deutou o escregue e o carneceiro. A chance da força de magia aumentar vai mudar, mais 5% da província, a chance de errar base é de magia menos 10%. Ok. Passa esses dois para cá e me dá esses dois ganhissadores. A vitória é minha! Encontre meu disco! Deixe-me ao escregueiro! Tá, vamos colocar esse olhar do destino aqui. Às vezes o abismo encara você de volta e revela-se uma perspectiva verdadeira. Tamanho choque congela o oponente. Não deixa ele se mexer e perde 40 de tacouro para corpo. Não tinha resistência comigo de level, vamos colocar aterramento. Tá, mais um turno com mosca de boa. Você do que era ser famoso? Norte não está lá recrutando de novo. Vamos lá encher o saco deles. Só quero Belacor na minha campanha, velho. Por favor, Belacor, você fique jogável logo, velho. Fazer o Belacor eu substituo até o Yuri pelo Belacor, mano. Porque ele é muito mais foda. Pode melhorar esse daqui, os calores infernais. Dá para também colocar a poção de renda. Aqui pode melhorar a cidade, porque pode ser que venha os caras da fenda ainda. Dinheiro aqui, renda. Aralto Tzint. Pode ficar no disco, coloca fogo rosa. Parece que tem mais ninguém que subir de leve, né? Eu fico mais forte! Deixa ver o nome que eu vou colocar para ele aqui dos que mandaram. Crampus, o Papai Noel. Por algum motivo. O Papai Noel. O Papai Noel. Aqui a gente não está para julgar os nomes, a gente só coloca, velho. O Papai Noel. O Papai Noel. Acho que você alcança no próximo turno, né Yuri? Eu espero realmente que você alcance o que ela faça no próximo turno. O Papai Noel. O Papai Noel. Vamos lá para o reino de Islanesh. O Papai Noel. O Papai Noel. O abertura é o jogo que ela so antigamente. O abertura é o de Islanes. O networking será com os animais que estamos no meu canal e questões o Centra foi super seguro. Qual é a ideia de um palco novo? Esوي-a. Conseguir e irá lutar o braço. O Ab servantete. A EKBERTE Cara, já largou Nordin ali, velho, ó foda-se, não vou defender essa merda, alguém deve ter contado pra ele da batalha que aconteceu ali agora. Bom, essas fendas no meio do Império me ajudam bastante, é óbvio que apagaram, né Matheus? Tamanho de tempestade em copo d'água que a galera fez aí, duvido que eles não iam pagar. Eu sei que sou bem leigo com esse game, mas tipo, toda campanha que acontece algo aleatório entre as facções, ela segue script nas decisões dela, toda campanha algo aleatório, velho. Tem campanha que uma facção X pode ganhar e aí ela expande pro lugar Z, tem campanha que a facção Y pode ganhar e ela expande pro lugar W, sei lá. Esse jogo aqui tem uma rejogabilidade do caramba, velho. Por favor Yuri, alcance esse lugar, velho. Yes! Amigos, espero que vocês estejam prontos. Felizmente estamos fazendo essa live na madrugada, então agora é três da manhã, o que eu diria que é o horário perfeito, já que estamos na madrugada, para ver o excesso e as luxúrias do reino de Slaanesh. Então se preparem, coloquem vendas, algemas e o que mais vocês tiverem de acessórios aí, para se proteger dessas coisas. Se é que você me entende. Entrar no reino do príncipe do escuro, vamo lá. Reino do príncipe do escuro, peraí que o cara vai começar a falar um monte aqui, né? Peraí, conselheiro, peraí, pera, pera, conselheiro. Conselheiro! Pronto. ...desire, confrontar o campeão de Slaanesh não será fácil, porque eles são encontrados dentro dos seis círculos de sedução. Enquanto você viajar em frente, sabe que você será lured por tentações, além de qualquer que sua típida imaginação puder conjure. No centro, está o Palácio de Slaanesh. Um monumento a perpétua almoço. Mas o grande livro de grudges... ...se mantém foda. ...se mantém foda. Era tudo calculado, velho. Tudo um plano do grande passaralho. Tudo calculado. Vamo lá. Como funcionam os reinos? Reino do príncipe do escuro, Palácio de Slaanesh. Desbrave o Palácio de Slaanesh no centro do reino do príncipe do escuro e desafia a cortesã. Os seis círculos da sedução. Atravessa os portões e entra em cada um dos círculos da sedução. Se você sucumbir às riquezas e aos pecados ali presentes, sofrerá uma expulsão do reino. Além de perder o progresso e as recompensas. Caralho! Visitas indesejadas. Muitos servicais de Slaanesh tentarão se seduzir. Mas outros não demonstrarão tanta hospitalidade. Hordas de demônios atacarão. Então prepare-se para enfrentar a tempestade de magia. Domínio pavoroso. Reino do caos não é um lugar para mortais. É igual para todos. Vem a seguinte batalha. Já está na batalha. A batalha já está lá embaixo. Nossa, como é que eu chego ali, parceiro? Como é que eu chego ali, velho? Meu chapéu. O teleporte não funciona aqui, amigo. Você acha que os caras vão deixar seus teleportes aqui, velho? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus, né, velho? Exalted Bloodfester! Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, velho? Ele só fica em uma barba. Pelo amor de Deus, né? Vamos tentar baixar, velho? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Vai tentar lá. Pelo amor de Deus. Aparentemente todo mundo chega ao level 50 agora. Agora a manhã que tá indo pro 41 agora. Isso aqui é o quê? Vai bufar o canhão de crânios? Não ajuda. Forjado no sangue. Os motores diabólicos da guerra roncam com a fúria infinita do Deus sangrento. Liberança mais 5. Bônus contra que faltaria mais 8. Essência afetida dos 15%. Brumbo e dor de almas. Canhão de crânios. Altar sangrento. Carruagem trituradora. Acabarão trituradora. Brumbo e dor de almas. Mas mesmo assim vai ser difícil segurar um deserto de ogro. Eu vou deixar o Juninho aqui. Se recuperando um pouco das batalhas. Você também pode voltar pra cá. Tem alguma fenda aí perto, Crohr? Tem duas. Nossa, e apareceu um cara que com certeza vai declarar a guerra em mim. Isso foi um erro, Maggot. Com certeza. O cara chamou de Maggot? Maggot é coisa de Warcraft. Ou do Senhor dos Anéis, dos Orques também. Move on, Maggot. A você pode incomodar um pouco a vida deles de novo ali. Atormentando sempre. Atormentando sempre, Nordland. Mas não dou... Como assim vai morrer um cara, velho? Sério? Esse cara tá brincando comigo, né, velho? Vocês estão... Só pode tá brincando comigo. Ai, vai. Vou lutar lá rapidinho. Meu amigo. A incrível guarnição que vai matar a humanidade de mim. Vamos ver. Essa cidade aqui eu acho que eu não vi ainda não, hein. Parece diferente. Não dá pra esconder as carruagens, então... Paciência. Nem precisa fazer muita organização, porque a guarnição deles tá pequena. Valores. Marauders de Slaanesh! Os pangs de sofrimento! Famine! Tomou? Tomou. 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 Tem alguém defendendo aqui? Não tem. Tomamos. Tomou. O que é isso? Marauders! Hunt them down! Hunt them down! To the next victory! The Patents of Suffering! Wau, que batalha difícil, meus amigos. Não sei o que faria, se eu não tivesse lutado o manual. Não sei o que faria, se eu não tivesse lutado. Mas no multiplayer você pode resolver automático aquelas batalhas dos reinos dos João. Você não precisa fazer não. Mas como eu faço pelo entretenimento, eu tenho que lutar. Eu estou pronta. Marauders! 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 Marauder! Marauders! Marauders! Eu sou irresistível! Por todos os lados! Os Juntos Eternos! Os Juntos Eternos! Consume-os! Consume-os! Os Juntos Eternos! Eu estava pensando que as Juntos Eternos Eternos seriam inabaláveis. Eu acho que tinha que ter uma cláusula para elas se manterem inabaláveis. Tipo, os Star vencendo o combate corpo a corpo. Aí ela fica inabalável. Senão ela só fica com frenesia mesmo. Enfimando as Juntos Eternos! Enfimando os Juntos! Enfimando os Juntos! Enfimando-os! Seu segredo se derrubou! Enfimando-os! 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 Isso, por favor, é Juntos! Acabou-os! Enfimando-os! 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 Apenas o nosso medo! Apenas o nosso medo! Apenas o nosso medo! Apenas os servidores do Slamish! Pois é, tem que ter frenesia inabalável e surto piscótico! É bem por aí o caminho! Pode colocar na verdade até aquela ira de Norsk, que quanto mais eles ficam lutando vai subindo estágio, aí cada estágio dá um negócio diferente. O primeiro estágio é tal coisa, o segundo estágio é frenesia, o terceiro estágio é inabalável e surto piscótico, por exemplo. Eu desinstalei meu Warhammer assim que eu acabei a campanha de Tombara. Eu acabei a campanha de Tombara, falei ok, desinstalei, foda-se, não vou jogar mais até o 3. Pessoal estágio, meu nome é Norsk. É tão incidências para te despregar. Muitos poderes para mim! Você, Rutgur. A situação ficou meio complicada aqui pra gente fazer alguma coisa, hein? Quanto você tem aqui? Sete só? Hum... Não tem movimento suficiente. Falou que a gente ia ficar com 25, hein, velho? Mas tá bom. Sacanagem. Hum... Guarnição aqui tá ok já. Esses lugares também tá bem ok, mas eu vou me aprimorar mesmo assim pro level 3, só pra garantir. Level 3 aqui. Acabou meu dinheiro, passo o turno. Vai um paneto aqui? O que é paneto, mano? Ouro vai pegar a cidade ali, mas não tem problema, velho. Ou não, né? Vamos ver. Defesa contra os Ogres é a primeira vez. Calma, som. Calma, respira. Tá. Ouro. 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 Vai ser um pouquinho chatinho de brigar, mas aparentemente os objetos conseguem brigar com algumas coisas aqui. Cospichumbo. Ouro. Ouro. Vamos fazer a mesma coisa e deixar eles se aproximarem. E aí a gente sanduicha eles. Aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um petrichifre. E um gigante que é igual a qualquer gigante de qualquer facção que possui gigantes. E aqui sozinho temos o que? Tripa de ferro. Tem mais umas unidades aí escondidas que aparentemente tem espreitar. Então não dá pra confiar que só tem isso que eu tô vendo aqui. Vamos tomar cuidado. Porque são Ogres, my lord. E aí sabe como é que são os Ogres, né? Vamos começar com uma torre aqui. Vou deixar quatro horrores azuis aqui. Para cuspir nos maluco e passar. Você aqui. Vamos ficar com dois objetos. Um aqui. E outro aqui. E o outro aqui no High Ground. Para segurar as broncas que podem vir daqui de baixo. Aí falta só você que agora tem um Overhose na guarnição. Bom. Aguenta aí. Vamos lá. É, pode voltar um pouco mais para cá porque eu tenho certeza que ele tem alcance dali. Ele só não pode dar um Alvo para ele. E se eu deixar esses carinha aqui ele também tem um Alvo. Então vamos colocar um negócio para dar buff aqui, né? Para a gente enfrentar eles. Prepara que aí vem eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá o 1. Vamos lá a cavalca. Vai الظrarte com um do Dream. Vamos lá tudo. Vamos lá aезai, bolta! Ha! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. O que é que você tem? Você fica aqui... Você fica aqui... A Aliquinha aqui é bravo, é inabalável. A Aliquinha aqui é bravo, é inabalável. Sinistro. Sinistro. Aí é foda, esse cara do canhão voltou aqui. Seus tropas revelarem inimigos camuflados. Tá lá, escondido, que eu falei. Nossa, já vem o peito de chifre assim de cara já. Sem cuspe, com o general junto. Porra. O que você tá indo, amigo? Pior que pra Ogro não compensa fazer a torre lá. Pior que pra Ogro não compensa fazer a torre lá. Dos infernos. Não dá muito dano não. A entidade única. Não dá muito dano não e tem tanta deus. Não dá muito dano a torre lá. A atitude. Não dá muito dano, não dá mais dano. Não dá muito dano nem para as�. Não dá para que a torre lá. Não dá muito dano. Porque a pessoa que veste, não dá muito dano. Então dá muito dano. Vocês não conseguem um技朕? Não dá muito dano. Ah, ele está a explodir esses monstros aí Meu Deus, garganteadores são inabaláveis Só o gigante derreteu Agora vamos acertar aquele comédia ali Você não é tão bom assim, Pedro, que chifre é um fracassado Mata, 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 mata Cara Só tem os garganteadores ali que estão inabaláveis Vai fugir o bichinho ali Ele é muito eliminar ele, mas não vai rolar não Cara, essas fúrias, fica 50 olhando e 5 batendo, dá uma agonia isso Vai todos vocês no bicho, cara Mano, tiram nada de vida Meu amigo Pra perseguir a entidade única, vocês são horríveis Eu não vou alcançar eles, vocês são muito rápidos Terminar esse turn aqui, salvar Aí vou preparar dois vídeos do prólogo pra subir amanhã Hoje no caso, né E é isto Acho que vai dar quatro vídeos do prólogo Ou talvez três Até agora deu dois É, elas são boas pra matar a unidade com várias entidades, né Tipo, arqueiro, essas coisas Uma entidade única, elas são horríveis, né É, elas são horríveis Ou que fez ENEM online e deu uma sorte ao cubo Ou que fez ENEM online e deu uma sorte ao cubo Porque já saiu o resultado Agora é pra Tzint Agora é pra Tzint Tzint Submit yourself to chaos And perhaps you too can ascend Tzint Tzint Parece uma facção ali de Katai Que eu nunca tinha visto Nômades de alguma coisa Tzint Afinal Tzint Um Tzint Um Tzint 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 nem da D, porque o Império não é tão forte, se comparar os demônios do Nervo. O Goblin veio até aqui, pegou corrupção e está voltando. Muito bom! Olha só, não é que eles desembarcaram dessa vez? Agora vai, hein! Entrou no Domínio do Deus Sangrento, ganhou a conquista, o sangue é a vida. Aparentemente só os caras lá do Dente de Ouro. Esses Dente de Ouro eu consegui, felizmente, ter que parar eles na última vez, né? Eles estão só com uma alma. Minha preocupação é a dos servidores de Lanash, velho. Mas é bem provável que ele vai entrar no reino que eu estou agora, porque ele não tem também. Então é aí que a gente vai tirar e ficar na frente da corrida. Música Música